Meus irmãos, ouçam com atenção. Hoje eu vos convido a trilhar um caminho de honra, coragem e resiliência. Neste mundo tumultuado, aonde a calma é uma virtude rara, onde a fé em si mesmo é constantemente desafiada, é tempo de nos erguermos como verdadeiros homens. Diante da tempestade que nos rodeia, mantenhamos a serenidade em nossos corações. Quanto ao caos prevalecer, mostremos a força interior que nos diferencia. Sejamos a rocha em meio à maré agitada, o farol que guia os perdidos em busca da luz. Enfrentemos as dúvidas como uma crença inabalável em nossa capacidade. Quando o mundo lançar olhares descrentes sobre nossos sonhos, mostremos a determinação que habita em nossas almas. Não permitamos que as vozes da incerteza nos enfraqueçam. Ergamos nossas cabeças e persistimos, pois somos feitos para triunfar. Diante das adversidades, saibamos esperar sem desesperar. Tenhamos paciência quando tudo parecer perdido, pois é na espera que a sabedoria se fortalece, mesmo quando, enganados, resistamos à tentação e à mentira. Sejamos verdadeiros consigo mesmos e com aqueles que caminham ao nosso lado. Nos momentos de ódio e ressentimento, sejamos homens de paz. Desviemos do caminho da vingança e da raiva, pois isso apenas nos enfraquece. Cultivemos a empatia e o amor, pois são esses sentimentos que verdadeiramente nos elevam. Sejamos bons, sem ostentar bondade, humildes em nossas ações. Nossa força não se limita a demonstrações físicas de agressividade, mas se baseiam na nossa integridade, na nossa capacidade de sermos homens de caráter. Não nos comportamos pela influência do mundo, sejamos autênticos e íntegros em nossas ações. Defendamos nossos amigos, sejam eles bons ou maus, pois a verdadeira amizade não escolhe em laços. Sejamos homens de lealdade, honrando-lhe os laços que nos unem. Mostremos que somos úteis àqueles que nos rodeiam. Estenda uma mão amiga quando necessário. Nas batalhas da vida, arrisquemos tudo em uma única jogada, sem medo de perder, pois é na perda que encontramos aprendizado e resiliência. Sejamos corajosos o suficiente para enfrentar os desafios de frente, sabendo que cada derrota é apenas um passo em direção à vitória. Persistamos, mesmo quando o cansaço nos atinge. Nos momentos de exaustão, deixamos que a nossa vontade interior nos guie. Com força e determinação, superemos os limites impostos por nós mesmos e alcancemos patamares além da imaginação. Meus irmãos, este é o chamado para a verdadeira masculinidade. Sejam homens que moldam o mundo com integridade, honra e respeito. Carreguemos conosco a chama da coragem e inspiremos outros a trilhar o mesmo caminho. Lembre-se ao enfrentar as diversidades de que a Terra e tudo o que existe nela será nosso legado. Sejamos fortes, corajosos e íntegros. Sejamos homens dignos de serem chamados de filhos do Universo. Avancemos juntos, lado a lado, em busca de um triunfo brilhante. Pois quando nos tornamos verdadeiros homens, encontramos o poder para transformar o mundo à nossa volta. A vida é uma jornada de batalhas e desafios, onde a coragem é o escudo que nos protege e a determinação é a espada que nos dá. A estrada pode ser indenita, refleta de obstáculos e incertezas, mas acredite, dentro de você reside uma força imensurável. Você é um guerreiro, um ser capaz de superar as diversidades, traçar caminhos inexplorados e mudar seu próprio destino. Seu coração pulsa com o fogo da paixão e sua mente é um arsenal de sonhos inquebráveis. Não há limites para o que você pode conquistar. Não se permita ser aprisionado pelas amarras no dedo ou pelos sussurros da dúvida. Lembre-se de que cada cicatriz em seu corpo é uma prova de coragem, uma marca de honra. Seus fracassos são apenas degraus para o sucesso. Erga-se mais uma vez, com a confiança de um verdadeiro incrível. Quando a escuridão envolver seu caminho, acenda a chama interior que brilha em seu peito. Nunca duvide de sua capacidade de iluminar o mundo com a sua presença. Seja a luz que guia os perdidos, o porto seguro em meio à tempestade. A sua força é um farol para aqueles que precisam de inspiração. Se a vida lhe der quebra-se, levante-se com determinação. Os obstáculos são apenas testes de sua resiliência e persistência. Cada vez que se erguer, seus músculos ficarão mais fortes e sua alma mais inabalada. Acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais o fizer. Não tema o fracasso, pois ele é apenas uma página em branco esperando para ser preenchida com a sua história de superação. Abraça seu desafio de peito aberto e impente de escombrancura. Dentro de você há uma fúria endomática, uma vontade de vencer que não pode ser silenciada. Lembre-se, meu amigo, que a força não reside apenas na sua agressividade, mas na nobreza de seu caráter. Seja um exemplo de integridade, humildade e empatia. Levante os caídos. Estenda a mão para os necessitados. E lute por uma causa maior do que você mesmo. O mundo anseia por homens como você e se levanta contra a diversidade que enfrenta os desafios de cabeceiro. seja o herói de sua própria história e inspire os outros a encontarem a coragem dentro de si mesmo. Então, erga-se agora, irmão, com o coração inflamado e olhos firmes. Deixe que sua determinação seja um trovão que ecoa pelos céus. O mundo está esperando para testemunhar a grandeza que você carrega dentro de si. seja o herói, alcance o impossível e deixe seu legado para a eternidade. O mundo está esperando para a eternidade. O mundo está esperando